Fala galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos se é ano de 2020. Conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024, décima primeira rodada. Muito bem, bora mostrar então a classificação do Campeonato Brasileiro, é, o Flamengo venceu, tá mais líder do que nunca e afundou ainda mais o seu maior rival, hein? Vamos mostrar então a classificação, o Flamengo é líder com 24 pontos, logo depois tem Bahia 21, Palmeiras 20, Botafogo 20, Atlético Paranaense 19, Internacional 17, mesma pontuação do Cruzeiro. São Paulo e Bragantino tem 15, Atlético Mineiro e Juventude e Fortaleza 13 pontos, Criciúma 12, Cuiabá 11, Vasco 10 e Vitória 9. E dentro da zona do rebaixamento estão o Atlético Goianiense com 9 pontos, Corinthians 8, Grêmio 6, lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos, e o Fluminense é o lanterna da competição com apenas 6 pontos, o Fluminense só venceu 1 jogo, que foi o jogo contra o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí, seu time tá fazendo a boa campanha até o momento na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024? Comente quantos pontos seu time tá fazendo até o momento? Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jofão TV. E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.